É minha gente, a temporada 6 do Reptile está chegando ao fim, estamos aí em mais uma semana aqui de atualização da lojinha e como sempre fazemos aqui no canal, bora dar uma conferida na rotação dessa semana da loja Premium e aproveitar o embalo daquele vídeo que eu trouxe pra vocês no fim de semana aí comentando sobre os problemas do Mortal Kombat, pra poder levantar algumas questões relacionadas a essa lojinha aqui também. Saudações deles, seu Caio Nobre, se embora pra mais um videozinho de Mortal Kombat 1 aqui no canal, se você curte os nossos conteúdos, você já tá ligado aí no esquema, deixa seu likezão, se inscreve aí e ativa o sininho pra notificação dos próximos vídeos, é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês estão ligados aí no esquema, acessem o nosso site que é o meelo.net e confiram o vídeo que publicamos ontem falando aí acerca de novos trajes, né, criações que a galera dos mods ali do PC fizeram pra essa versão do jogo, que ficou bem legal. Tá tudo aqui embaixo no comentário fixado, acessa lá e dê essa forcinha pra gente se vocês puderem, beleza meus amigos? Então vamos lá, deixa eu trocar minha tela aqui, que eu já estou com o Mortal Kombat devidamente preparado, vamos acessar aqui, na verdade, antes de acessar a loja Premium, vamos dar uma conferida, isso foi até uma sugestão de um inscrito recentemente, quando a gente estiver vendo essa autorização da lojinha, eles sempre atualizam também as recompensas semanais, né, e dessa vez ó, vamos dar uma olhadinha aqui, da última semana, nas missões semanais aqui, a gente cumprindo esses requisitos, a gente ganhava uma recolor do nosso querido Quan Chi, eles acabaram de atualizar aqui também junto com essa rotação da lojinha, né, e eles colocaram desta vez um traje do Kung Lao, na verdade um traje não, né, uma recolor também do personagem aqui, cumprindo estes requisitos, isso aqui são as missões semanais, e como sempre acontece, nas missões diárias eles dão apenas moedas douradas pra nós, então, se for do interesse de alguém pegar mais uma cor pro seu personagem, tá aqui ó, são essas condições pra gente poder conseguir mais esse traje também, E agora sim, vamos lá na lojinha pra gente poder dar uma conferida nos itens que estão disponíveis nessa rotação, acessando aqui, boa, ó, na parte aqui em destaque nós temos o retorno da Tânia Funkeira, que tá disponível desde o lançamento do jogo, né, inclusive esse traje específico veio como item de pré-venda, né, a gente tinha ele disponível na loja por pouco tempo lá no início, e vez ou outra ele tá aparecendo aqui pra gente, retornaram com o Scorpion Aliança Mortal, que é um traje muito da hora pro personagem também, eu pelo menos curto pra caramba, né, eu tive que comprar quando ele apareceu, principalmente pelo Scorpion ser o meu personagem favorito da franquia, eu acho muito legal esse efeito da cabeça dele pegando fogo e tudo, então eu realmente achei que foi uma boa referência aí dos jogos antigos, né, da era 3D, e temos também o retorno da Milena do Plano Terreno, que é um traje que eles colocaram pra gente nessa temporada, custando 500 Dragon Crystals, né, e esse é um ponto, cara, eles trouxeram somente 3 trajes novos ali, que foi da Milena, da Kitana e do Reptile, eu acho que eles poderiam ter, talvez, espaçado um pouco mais ali essas recompensas, porque até onde eu me lembro, na primeira semana eles tinham disponibilizado todas, pessoal, ou foi uma só, no caso da Milena, e na outra semana eles já trouxeram do Reptile e da Kitana, eu não lembro direito, memória de velho é foda, eu sempre falo aqui nos vídeos, mas quando eu falo que eles poderiam ter espaçado, é tipo assim, colocado da Milena numa semana, do Reptile na outra semana e da Kitana numa outra semana, tipo isso, entendeu? Igual eles já fizeram anteriormente com outros trajes aí, mas beleza, foi o modelo que eles escolheram aí pra essa temporada, né? Agora, no menu aqui de temporário, ó, eles trouxeram mais trajes pra nós, temos a Nitara Sombria retornando, esse traje dela aqui, pessoal, me recordem aí também, por favor, é o traje Titã da personagem, né, que a gente consegue na temporada 2 de sangue ali, então, nós temos aqui a Nitara Sombria de volta, depois me informem, por favor, quantos Dragon Crystals tá custando, porque como eu já tenho esse traje, não tem como eu ver essa quantia, né? Temos aqui, mais uma vez também retornando, Shenzung da Aliança Mortal, custando 500 Dragon Crystals, esse daqui eu não vou pegar agora, cara, eu vou dar uma segurada, porque a próxima temporada tá chegando, e pode ser que eles tragam os trajes clássicos dos personagens lá do filme, e eu quero muito pegar o do Scorpion, então eu tô reservando os meus Dragon Crystals aqui pra poder pegar essas skins quando elas vierem. E temos, mais uma vez, já voltou pra caramba aqui na lojinha também, a Limei Deception, quem ainda não teve oportunidade de pegar essa skin e tiver juntado em uns Dragon Crystals, essa é a hora. E aí, como sempre, eles trazem algumas guias aqui, ó, inclusive, reparem que duas delas eu já tenho, eu resgatei fazendo o modo invasões, fazendo os desafios do jogo, pegando lá no santuário, então, como eu sempre digo, não precisa, não gastem, tá? Os seus Dragon Crystals com gears, não vale a pena, porque a gente consegue jogando o game ali normalmente, com as recompensas da KL também, que eu esqueci de mencionar. Temos essa mata-mata aqui pro Heiko, que eu não curti muito também, tá custando 300 Dragon Crystals, muito caro pra uma gear de um personagem, sendo que um traje custa 500. E aí, por fim, nós temos aqui Sindel Anouncer, acho que ela tá retornando, ela já apareceu outras vezes, custando 1000 Dragon Crystals, que não vale a pena, pelo amor de Deus, cara, você pagar por uma voz, 50 reais, não vale a pena mesmo. E também as fichas de Fatality aqui, ó, custando 100 Dragon Crystals, que a gente consegue de várias outras formas também dentro do jogo, então, não vale a pena também comprar isso daqui na lojinha. E aí, antes de comentar alguns pontos aqui sobre essa loja, galera, ó, 13 dias pro fim dessa temporada. Então, tá chegando Takeda, tá chegando a Pharah, e logo depois dessa finalização do KP1, a gente deve ter mais novidades do jogo aí, se Deus quiser, trazendo novos modos e tudo, porque tá precisando. Como nós conversamos aqui no vídeo de domingo, né, tem muita coisa que eles precisam mexer, porque o jogo, ele tá sem conteúdo, ele tá problemático ainda, e um dos pontos que eu queria mencionar com relação a essa lojinha, é justamente isso, cara, porque vocês se lembram, né, que no início do Mortal Kombat 1, os trajes estavam custando mil Dragon Crystals, ou seja, 50 reais por uma skin. Isso é muito, mas muito caro. E aí, com base no feedback da comunidade, eles acabaram ajustando, agora os trajes estão custando 500 Dragon Crystals, que é por volta de 25 reais. Pra mim, ainda é caro, tá, por um traje, eu acho que poderia ser um pouco menos, sei lá, mano, 300 Dragon Crystals, 250, não sei. Eu acho que poderia ser, sim, mais barato. Agora, um ponto que eu acho que eles poderiam também melhorar com relação a essa lojinha, caras, trajes muito antigos, igual esse da Tânia Funkeira, ou até mesmo esses clássicos que eles estão trazendo aqui pra gente, que rotacionam na loja sempre, por que que eles não pegam isso daqui, fazem uma surpresa pra gente? Não precisa ser todos, cara, porque a intenção dos caras é ganhar dinheiro com isso daqui, a gente sabe muito bem. Por que que eles não pegam um desses trajes aqui mais antigos, e colocam em invasões, colocam num santuário pra gente, sabe? Vez ou outra, não precisa ser sempre também. Mas esses mais antigos aqui, que eles veem que a galera não tá comprando mais, não tá tendo mais retorno pra eles, eles pegam e colocam num desses modos ali pra gente poder resgatar, num desafio um pouco mais difícil ali mesmo e tal, sabe? Eu acho que não custava nada eles fazerem esse tipo de coisa pra comunidade, entende? Mas a gente sabe que isso é uma parada que provavelmente não vai acontecer, né? E agora, um outro ponto de crítica aqui, além dessas questões dos trajes e tudo mais que eu já comentei, é isso daqui, cara. Pelo amor de Deus, velho, isso eu sempre falo toda vez que aparece um anúncer aqui pra nós na lojinha. Você pagar 50 reais por uma voz, sabe? Por uma voz assim, que vai falar um fight, os nomes dos personagens ali de uma forma diferente, eu acho que a do Johnny Cage é um pouco melhor, porque ele faz brincadeiras ali com os nomes dos personagens quando ele fala, né? Os outros não, é só a voz daquele personagem específico que tá falando coisas que a gente já tá acostumado. E tem muitas aqui que eu vi, né? O pessoal mostrando na internet aí, no YouTube e tal, que eu não acho tão legais. Eu prefiro a voz original que eles trazem no jogo, né? Aquela voz mais grossa, aquela voz mais imponente e tudo. Então, essa parada dos anúncers aqui mesmo, ó, cara, eles querem cobrar? Beleza, mas coloca bem mais barato do que isso aqui, entendeu? Do que 50 reais. E eu ainda acho que eles poderiam colocar esses anúncers em desafios. Vocês lembram do Mortal Kombat 11 que eles fizeram isso com algumas vozes? Se eu bem me lembro, a da crônica no Mortal Kombat 11, se a gente sincronizasse o jogo com o aplicativo do celular, era uma coisa assim, me lembrem aí embaixo nos comentários, por favor, pessoal. Mas se a gente fizesse isso, a gente ganhava a voz da crônica. E eu lembro que nós ganhamos outras vozes também, sem precisar pagar um tostão furado por isso. Então, eu acho que eles estão pecando bastante nesse ponto dos anúncios aqui também, porque eles poderiam colocar muito mais barato ou até mesmo entregar para os jogadores num formato de desafios, saca? Eu sei que nós tivemos outras vozes aqui dentro do jogo que nós ganhamos sem gastar dinheiro e tal, mas a grande maioria desde então é tudo 50 reais. E eu acho que, para mim, isso é muito salgado, cara. Não vale a pena mesmo. E é isso, cara. Espero que vocês tenham curtido esse videozinho, trazendo aqui essa atualização da lojinha, comentando alguns pontos aqui de melhoria que eles precisam mudar, na minha opinião, com relação a essa dinâmica dessa loja. Agora, eu quero muito saber a opinião de vocês aí, galera. Como é que está a expectativa para o final dessa temporada? Vocês estão animados aí para o Takeda e para a Farrah? E quais outros tipos de melhorias, se vocês tiverem ideias aí, que vocês acreditam que eles poderiam implementar para poder melhorar essa dinâmica dentro do Mortal Kombat 1? Levando em consideração o que a gente falou no vídeo de domingo e nesse aqui agora também. Eu vou adorar ver os comentários de todos aí, pessoal. E mais uma vez, não se esqueçam de deixar o likezão, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Um beijão para todos vocês aí. Até mais e... Fuemos, meus amigos!